Artrite crônica. Artrite crônica é um tipo de doença óbvio, crônica e grave das articulações que se apresenta sobre várias formas. Em todas elas provocam uma inflamação, dor e rigidez nas articulações afetadas. Essa doença pode aparecer sem aviso e em certos casos desaparecer de uma forma igualmente rápida. Em casos persistentes, essas articulações enfraquecem e acabam por se deformar a tal ponto que o seu funcionamento fica subtacional, o mesmo totalmente prejudicado. Há formações de células que atacam essas articulações, provocando aquela dor e inframação da membrana sinovial e aquela membrana, como eu sempre falo aqui, que reveste a articulação. Então, com essa destruição, deformação e incapacidade funcional progressiva e acabam sendo irreversíveis. A causa dessa artrite crônica é desconhecida e não possui nenhum teste nem diagnóstico específico. No caso de uma prevenção, não se conhece uma maneira de prevenir essa artrite hematóide. No entanto, diagnóstico precoce e um tratamento adequado são muitas vezes a chave para prevenir os danos nas articulações. Em relação aos sintomas, ele é caracterizado por articulações edemasiadas, no caso inchadas e dolorosas, os quais aí se vão deformando progressivamente. Apesar da taxa de mortalidade estar aumentando nessas pessoas doentes, esses parâmetros não constituem o maior problema. O maior problema resiste sim na grave morbilidade, que é aquele sofrimento associado ao qual se deve, que é aquela rigidez articular, a dor crônica, a fadiga e a incapacidade funcional que acaba limitando gravemente a vida das pessoas e dos seus familiares. O tratamento tem como objetivo aliviar essa dor, reduzir a inflamação, minimizar os efeitos colaterais indesejáveis e preservar a força e a massa muscular. Artrofias são frequentes, assim como a função dessa articulação e o retorno ao estilo de vida normal das pessoas o mais rápido possível. O programa inicial básico que se deve ser proposto para a grande maioria das pessoas é o repouso adequado, uma terapia, anti-inflamatórios e medidas físicas, no caso fisioterápicas, para poder manter essa função articular e a massa muscular. Geralmente a hospitalização é necessária. Os exercícios, mesmo passivos, aqueles feitos com ajuda, devem ser mantidos, assim como a terapia com calor que causa aquela dilatação dos vasos sanguíneos com o aumento do fluxo do sangue para aquela área e ter uma maior velocidade na sua remoção dessas substâncias metabólicas indesejáveis. Ou seja, de um jeito ou de outro, a gente acaba sentindo a dor intensa. Comente aqui embaixo se você já ouviu falar na artrite crônica, se a sua artrite crônica, reumatóide, enfim. Comente aqui embaixo. Deixe o seu like se você gostou desse conteúdo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Artrite Rheumatóide. Muito além das juntas, eu sou a Renata. Espero que vocês estejam aí super bem, com a graça de Deus. E lembrando que a gente tem rede social, a gente tem um grupo de apoio no WhatsApp, onde a gente se ajuda conversando, trocando informações. Então, venha participar. Óbvio, tem outras redes sociais. Segue lá o Twitter, o Instagram, o Facebook. Fica à vontade, tá bom? Vamos ler mais comentários, gente. Eu adoro esses comentários. Continue comentando. Dê dicas do que vocês querem ver aqui no canal. Olha aí, Renata, eu queria que você falasse sobre tal coisa, porque eu tenho esse problema. Então, fique à vontade para que você possa estar comentando aí. Eu faço um vídeo bem bacana, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. No vídeo, Golimumab, um grande abraço por Riba Costa. Um abraço. Que ele falou assim, olha, eu tomo Golimumab desde 2016, quando eu fui diagnosticado com espondilite anquilosante nos quadris. Eu já tinha artrite reumatóide venil desde os 13 anos, sem tratamento específico. Sem condições, piorou e o tratamento convencional não resolvia. Em 2016, comecei o uso de imunossupressores. Primeiro foi o Cetolizumab, porém, deu muito efeito colateral e o meu reumatologista mudou para o Golimumab. Eu tenho 29 anos, trabalho há 10 anos na mesma empresa, tenho uma linda família, vivo bem, graças a Deus. Observação. Vamos ver aqui. Ele colocou aqui no observação. Peraí, gente. Cadê, 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 cadê? Observação. Tô quase careca. Segundo o médico, é efeito colateral da medicação. Preciso dele para viver. Sou feliz. Deus sabe o que faz. Sou grata ao Senhor. Amém. Amém. Obrigada por compartilhar com a gente aqui. Viu, Riba Costa? Seja bem-vindo ao canal. Seja bem-vindo aí, é a primeira vez que você comenta. Que Deus te abençoe grandemente, você e a sua família linda, tá? Graças a Deus que tá dando certo aí com esse novo medicamento. Óbvio, eu tomo o Adalimumab e eu não me recordo, assim, de ter algum efeito colateral com ele. Como eu tomo o Adalimumab junto com o Lefunomida, ele tem vários efeitos colateral, entre eles, problemas com o cabelo. Meu cabelo caiu muito, 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 mas o meu médico passou uma vitamina que parou de vez com o meu cabelo caindo. Mas o meu cabelo tá muito seco, muito seco mesmo e muito fino. Agora eu não sei se é por conta do Lefunomida ou do Golimumab. Um abraço pra você, Riba Costa. Obrigada, viu? Que Deus te abençoe grandemente. Mais uma vez aí, você e a sua família, tá bom? Vamos ler mais um aqui. No vídeo, Arterite Temporal, como identificar e tratar. Um beijo pra Vera Lúcia. Beijo, Vera. Ela falou, sinto a adem e o couro cabeludo quando aperto. E também, quando me deito, dói a cabeça. Sinto sono durante o dia demais. Falta de paciência. Será que eu tô com isso? Tem uma vez a testa enorme. Você tem que passar no médico, né? Pra ele poder confirmar se você tem Arterite Temporal mesmo. Tá bom, Vera Lúcia? Você tem artrite, fora essa suspeita, você tem artrite. Porque a artrite, ela causa uma fadiga muito grande. A falta de paciência. Eu não sei se está relacionada com artrite. Pode estar, porque às vezes eu fico meio impaciente também. É óbvio que cada caso é um caso, né, Vera? É importante você falar com o seu médico pra você poder aí ver se realmente você tá com Arterite Temporal. Tá bom? Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Gente, obrigada mais uma vez pelo carinho. Continue comentando bastante, gente. Continue deixando bastante like. Assistindo meus vídeos até o final. Que eu agradeço de coração. Que Deus abençoe vocês. Eu fico feliz de alguma maneira poder passar uma informação bacana pra vocês. E vocês me ajudam sempre assistindo o vídeo todo. Vocês me ajudam deixando like, comentando. E se possível, compartilhar aí. Se você conhece alguém que tem alguma doença autoimune, gente. Às vezes a pessoa fica desesperada pra buscar informação. Que eu sei que tem muitos médicos que não escutam o paciente. Que não escutam o que o paciente tem a dizer. Que não tem paciência, né? Que não tem paciência de escutar. E tirar as dúvidas que a gente tanto tem em relação a qualquer doença autoimune. Tá bom? Um beijo no coração. Deus abençoe grandemente. Mais uma vez, obrigada pelo carinho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.